Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo que fala com vocês, aqui é o Breno Ovisk E hoje estou trazendo mais um jogo diferente pra vocês Chamado Missing Hiker Esse jogo eu vi por aí na internet também É no estilo VHS, como vocês puderam perceber Eu tô gostando bastante desse estilo de jogo Então, sem mais delongas, bora ver do que se trata Tá bom Dezembro 1994, dia 11 Meu irmão Ethan desapareceu por volta Por volta de 24 horas Ele foi numa hiking trip Que eu não sei o que significa Deve ser caminhada, sei lá Escalada Perto da montanha vermelha Ele deveria ter voltado ontem Eu fui para a polícia local Eles disseram que não tem Os equipamentos para procurar agora Então eu decidi fazer as coisas por mim mesmo Esqueça Aí sim Ó, adoro joguinho com carrinho, mano Ah, sou eu que tô dirigindo, caramba Que maneiro Certo, estou indo procurar o meu irmão Ethan que desapareceu Alô Tá bem escuro meu carro aqui, ó Mas é assim, né Os carros são assim a noite São escuros Cara, que maneiro Adoro joguinho assim Que você dirige o seu carrinho E o legal é que o tema é de investigação Opa Legal que o tema é de investigação, né galera Isso deixa o jogo ainda mais intrigante Hmm Vejo um posto de gasolina adiante Olha que maneiro Colocaram até um carrinho passando por mim Será que eu devo parar nesse posto de gasolina Para pedir informações? Hmm Vamos parar Eu deveria estacionar aqui nesse posto de gasolina E perguntar se alguém viu o meu irmão Beleza Cara, que maneiro Eles me deixam estacionar mesmo Não é tipo uma cutscene que eu vou sair do carro e tal Olha que maneiro, cara Caramba Pronto, saí do carro Ok Cheguei aqui no posto de gasolina Cara, que joguinho maneiro Tá, eu devo perguntar lá dentro Sobre o meu irmão Desaparecido Alô Boa tarde, boa noite Tudo bem com o senhor? Vou perguntar aqui pro lojista O que eu posso fazer por você, senhor? Eu estou procurando meu irmão Ele estava escalando por aqui Por essa área Ele deveria ter voltado ontem Você ouviu? Como o seu irmão se parece? Qual é a aparência dele? Ele tem cabelo marrom Ele é bem alto E também tinha uma mochila verde Deixa eu pensar por um segundo Sim Eu acho que vi seu irmão Ele veio aqui e comprou algumas coisas Como água e salgadinhos Snacks Você está tentando achar ele? Você já assinou a polícia? Em fato, de verdade, sim Mas eles disseram que não tem Os equipamentos, né? Pra procurar agora No momento Agora no bobeito Eles disseram que só podem começar uma busca Se a pessoa está desaparecida por mais de 48 horas Não é a primeira vez que vemos alguém desaparecer nessa área Pelo menos uma handful Um monte de gente desapareceram desde a última década Pessoas falam demais Eu ouvi rumores de gritos estranhos e barulhos estranhos vindo da floresta Então você deveria ter cuidado Principalmente indo agora à noite Tem uma rodovia bem atrás de você Uma rua bem atrás de você Atrás do pôs de gasolina, quer dizer Levando para a montanha Tenha certeza de que você está nela Talvez tenha coisas perigosas naquela área Obrigado Eu vou manter certeza que estarei a salvo Se cuide Ok Ok, nossa, traduzir para mim ainda É difícil, mas traduzir do jeito que deu Será que eu não levo um snack não? Para a viagem? E aí, cara? O que você quer? Eu estou procurando meu irmão Ele desapareceu nessa área de escalada Desculpe te ofender, mas não é meu problema Nossa, estúpido Burkutu Você não deveria aproximar as pessoas assim Especialmente nessa área Qual foi, mano? Você está me ameaçando? O que você quer dizer? Ei, olha, cara Eu trabalhei bem tarde Eu só quero pegar alguns salgadinhos e bebidas Cervejas e voltar para casa Eu não estou com humor para conversar com pessoas que eu não conheço Eu entendo Desculpe te incomodar Ah, você é culpado Culpado Você que é o assassino, tá? Estou de olho em você Tá, ele falou que tem uma... Opa, já tem uma lanterninha aqui de bobeirinha Ele falou que eu tenho que seguir aqui Essa estradinha, galera Será que eu dou uma vasculhada antes? Não deve ter nada, né? Pô, mas o joguinho está bonitinho, mano Vamos ver, minuzada Ele não é VHS Mas é estilo Playstation 1, né? Que eles falam Muito bueno Certo Então agora Eu fui sozinho Em busca do meu irmão desaparecido A polícia Não mexeu um dedo para me ajudar Sem hesitar Eu vim sozinho Sem salgadinho e sem bebida Apenas com a roupa do corpo Sem saber o que me espera adiante Dan, dan, dan Ele corre? Off, curse my horse Que ele corre Ele não pula Ele só corre Não é um bom sinal Que maneiro, cara Galera Falou O Manito falou Para eu seguir A estradinha aqui Se eu sair O bicho vai pegar Eu acho que vai ter o Pé grande aqui, mané Tá ligado? O Bigfoot O Homem das Neves Como que é o nome? Abominável Homem das Neves Será? Ia ser engraçado Nossa, mas o joguinho Tá bonitinho, galera Ultimamente eu tenho preferido Jogar jogos simples assim Do que aqueles bem feitinho Com gráfico absurdos Os dois são, tipo Assustadores, né? Os dois estilos são assustadores Mas esse aqui tem um charme Eu não sei dizer Opa Certo Temos uma luz acesa ali Vambora Uma cabana É... A tenda do meu irmão É diferente Mas ainda assim Eu devia dar uma Olhada mais de perto Alô? Tem alguém aqui? Alô? Putz, grila, mané Você tá louco? Ai Ó, foi Quem é você? Você me assustou Eu te assustei? Eu quase tive um ataque Do coração Sim O que você quer dizer? Eu espero que você não seja Algum tipo de pervertido Pervertido estranho Eu não sou Estou procurando pelo meu irmão Ele desapareceu nessa área Você... Tenho visto ele? Não, eu não ouvi Espera Você nem sabe como eles parecem Olha, cara Eu só sou um cara Que gosta de escalar Hike in the woods E dormir Numa tenda Em temperaturas congelantes Eu não olhei Eu não tenho visto ninguém Por dias Eu entendo Não, eu não entendo não Esse cara é estranho Você planeja ir mais fundo Na floresta? Sim Eu vou procurar pela área Eu espero encontrar o meu irmão Pelo menos os traços O... A trilha dele, né? As pistas Você provavelmente pensa que eu sou um stoner Stoner Não sei o que significa Stoner Você provavelmente pensa que eu sou um stoner Ou alguma coisa Ah... Assustou pra caramba Não sei o que significa A watch Creepy Tide Look, man Do you care... Do you carry? Ah... Talk about a piece No... Ah, você carrega alguma coisa pra proteção? Aí... O que você se refere? Uma arma? Não Eu não levo nada Então você não deveria estar aqui pra me comer de conversa É muito perigoso entrar mais na floresta durante a noite Mas eu não vou te parar Só quero dormir agora Mais uma coisa Nunca assuste uma tenda durante a noite de novo Eu quase atirei em você Eu estou feliz que você não atirou Eu também Boa sorte Boa sorte com a sua procura Caramba, mané Você me deu mó sustão, velho Aliás, me empresta a arma aí Eu tenho que ir mesmo? Seguir a woods aqui? Calma, deixa eu ver a trilha Nossa, eu tomei mó sustão, cara Ixi, a trilha sumiu? Galera, a trilha sumiu Eu tô cego dos olhos Tá, não tô vendo a minha trilha Mas eu vou seguir Mais... É... Pra dentro da floresta Valeu, amigo, pela sua ajuda E por não ter atirado em mim Ai, mano Eu já tomei um susto que... Opa, aqui é a rua? Não Ah, é aqui Então eu tenho que ir pra lá Pera Aqui... Mas pera E se eu seguir adiante? Ele falou que eu planejo Entrar na floresta Mas... O mano falou pra eu manter na estrada E agora? O que eu faço, galera? Provavelmente se eu for ali Mais longe da estrada Eu vou morrer Por alguma coisa Alguma coisa vai me caçar E vai me matar Na dúvida Vamos manter aqui A estrada Porque Quem dirá que meu irmão tá ali Ou tá ali É melhor continuar na estrada Procurando pistas Não é mesmo? Vamos ver Alô Irmão Cadê você? Ethan Ethan Ixi, eu tô indo longe, hein? Oi? Será que eu tenho que ir pra lá, galera? Deixa eu ver Ethan Você está aqui Me deu um sinal Referência de Fasmofobia Opa Ouvir coisas Galera, será que eu vou ficar Num loop infinito Andando nessa estrada E eu tenho que entrar na floresta? Tô meio cafuso Talvez eu devesse continuar pela floresta, hein? Ó Parece que até é uma Uma pequena estrada aqui Uma trilha Deixa eu dar uma olhada aqui em cima Alô? Eu ouvi coisas Alô? Alô? O que é isso? Ah, trilha Oxe, a trilha continua Infinita Está ficando muito gelada Eu deveria armar minha tenda Aqui na esquerda da rua Da estrada Tá bom Eu acho que é aqui, né? Como é que eu armo? Ah, que maneiro Meus dedos estão congelando Estão duros, eu acho Está difícil de construir uma tenda Porque aí ele construiu Mesmo assim Não tem nada ao meu redor Bora Entrar Eita, galera Tô gostando desse joguinho, hein? Ih, agora vai se dar, tá? Se preparem É, está frio Mas eu estou Adormecendo aos poucos Tão, tão, tão O que será que vai acontecer? Não me dedem Para o esquerdo nada Escutei alguém gritar Não tenho certeza Se foi real Ou imaginação Eu preciso verificar Poderia ser o meu irmão Gritando por ajuda É, tá? Mas eu vou verificar onde? Aqui Está dentro da floresta É nessa direção, galera Que eu tô escutando grito Caramba, é bioneural O negócio É tipo ASMR, mano Você escuta certinho onde está Que maneiro Ou não, né? Porque agora eu vou cuspir o meu coração fora Ethan Ethan Irmão Cadê você, irmão? Opa, tô vendo uma coisa lá na China Beleza Estamos no caminho certo Ah, aquele ali é o posto de gasolina? Será? Alô? Parece o posto Não é? É uma casa Ah, se for uma casa Lascou, galera Não sei o que é pior Entrar na casa Que você não sabe o que tem dentro Ou ficar aqui fora Tá, eu tô começando a ficar tenso Não falha, lanterna Lanterna não falha Tá doida? Oxi Tá, tá, cheguei Ethan, você está aqui? É a mochila do meu irmão Está totalmente vazia Não tem nada aqui Ethan Sou eu O Breno Seu irmão Ai, azedou a boca do balão, galera Ai, meu Deus Por que eu faço isso com a minha vida? Esse é um girador? Tem sanguinho aqui, galera Eu espero que seja coisa de animal E não do meu irmão E não do meu irmão Pedagem de carne Alô? Já tô começando a salivar Meu Deus Não me assusta O que eu tô fazendo aqui? Não tem nada aqui, galera Tô apertando o E Talvez eu deva sair Fotos? Ah Alguém tirou foto Do meu carro Do meu carro e da minha tenda E tem alguém lá fora Tem alguém lá fora E lá vamos nós Vai! O que é isso, mano? O que é isso, bigodão? O que é isso? O que é isso? O que? Por que? Ai, meu Deus do céu Será que tem mais de um fim, galera? O que aconteceu? Eu devia ter me escondido, eu acho Cara, eu descobri uma coisa Tipo, diferente Tem mais de um final sim Mas não como eu imaginei Então eu vou mostrar pra vocês agora Beleza, estou dirigindo meu carro Normalmente aqui, né Feliz da vida Indo buscar meu irmão E olha Que engraçado, eu acho Porque assim Eu achei O jogo é curto, né Geralmente esses jogos são curtos Mas olha que legal Tipo É Esse aqui não tem mais de um final Propriamente dito, né A não ser que alguma coisa aconteça Durante a viagem E o que será que pode acontecer Quando você está dirigindo Subindo uma montanha Nevando O que pode acontecer, galera? Você imagina? Talvez um acidente? Hum Vamos ver se é isso Tô aqui tranquilão Continuo minha música Não sei o que Então Indo devagarzinho No limite de velocidade Nossa, mas tem óleo na pista Nossa Aí o carro começa a deslizar Começa a derrapar Meu Deus Meu Deus Socorro Aí você fica fazendo manobras malucas Quando de repente Você perde o controle do carro Socorro 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 E é isso Esse é o segundo final Entre aspas Que tem no jogo Eu fui buscar Porque eu achei que teria mais E é isso, galera Foi entre aspas Um bônus pra vocês Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse jogo Se você gostou Não se esquece de deixar um like Um comentário Se inscrever se não é inscrito Ou inscrita E até o próximo vídeo Bizarro Tamo junto, galera Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho